Foi há dias tornado público um estudo realizado pela Associação para a Defesa do Consumidor a partir de uma investigação que incluiu a visita a cerca de meia centena de estações dos Correios. Em causa estavam as respostas e as recomendações que eram dadas pela CTT sobre instrumentos financeiros e designadamente sobre os títulos do Estado comercializados pela empresa. O que esse estudo revelou foi que num número preocupante de casos registados foram fornecidas aos potenciais subscritores de certificados de aforro e de certificados do Tesouro Poupança Mais informações incompletas ou mesmo erradas sobre estes instrumentos de dívida pública. A pergunta que era feita aos balcões do CTT era sempre a mesma e implicava uma hipótese em que a resposta necessariamente seria certificados do Tesouro Poupança Mais. Mas em muitas situações a recomendação era outra e apontava para alternativas completamente descabidas. O que essas aplicações alternativas tinham em comum era o facto de serem produtos financeiros de grupos económicos parceiros do CTT e que assim eram apresentados, promovidos, recomendados em detrimento dos títulos do Estado. Entre esses produtos estavam seguros de capitalização, seguros de poupança dirigidos a crianças e jovens, planos de poupança à reforma, fundos de investimento, tudo disponibilizado, comercializado e propagandeado na rede de estações dos Correios. A publicação deste estudo provocou espanto e indignação perante toda esta ocorrência de recomendações descabidas e informações erradas. E houve quem perguntasse como seria possível tanta confusão e tanto erro. A verdade é que a resposta a essa questão já tinha sido dada vários dias antes, mais concretamente no dia 6 de março, aqui mesmo na Assembleia da República. E veio na denúncia da Comissão de Trabalhadores do CTT, na audição sobre a petição do SNTCT contra a privatização da empresa, realizada em sede de Comissão de Orçamento e Finanças. Aqueles trabalhadores deram conta de orientações que vêm sendo dadas aos funcionários por parte da hierarquia da empresa, para que fossem recomendados e promovidos os produtos financeiros das entidades parceiras, em detrimento de instrumentos do Estado, como os certificados de aforro ou os certificados do Tesouro Poupança Mais. Esses deviam ficar na gaveta, enquanto eram apresentados e propostos os tais seguros, PPRs, poupanças e outras aplicações financeiras de instituições como a Fidelidade Seguros, a Caixa Gesta ou a Mapo Seguros de Vida S.A., para quem o CTT Correios de Portugal trabalham como agentes de seguros. Sabemos que essas parcerias não são novidade e que o CTT estão há anos registados no Instituto Seguros de Portugal com funções de comercialização e poderes de cobrança ao serviço dos grupos financeiros. O problema é quando há ordens dadas aos trabalhadores para que esses grupos financeiros e os seus interesses se sobreponham ao interesse público. Esta situação é tanto mais grave na medida em que, fora o próprio IGCP, os CTT têm o exclusivo da comercialização aos particulares, às famílias, destes títulos do Estado. Não é em qualquer empresa que se adquire certificados de afogo. É nos Correios. E os Correios, privatizados em dezembro e recebidos anteontem em festa no Psi 20, têm a sua estrutura acionista agora abrilhantada por grupos financeiros como o Deutsche Bank ou o Goldman Sachs. Esta situação vem juntar-se a toda a política e a toda a estratégia que, ao longo dos anos, se evidenciavam nos sucessivos governos e nas administrações do CTT e que passaram pelo encerramento de centenas de estações e postos de Correios, a destruição de milhares de postos de trabalho, a degradação do serviço postal, a preparação da privatização da empresa. O Banco Postal está na calha. Produtos e aplicações financeiras vão ser mais que muitas para serem promovidas aos balcões do CTT. E perante tudo isto fica a pergunta que tratamento é dado, afinal, à comercialização dos instrumentos de dívida do Estado. É para abordar esta questão que o PCP apresenta o requerimento para que se realize a audição na Comissão Parlamentar da Sra. Secretária de Estado do Tesouro sobre esta matéria. Aqueles que procuram, tantas vezes com enormes dificuldades, realizar alguma poupança e recorrer a instrumentos seguros que contribuem para o financiamento do Estado, não podem ser tratados desta forma, usados desta forma, encaminhados desta forma para os interesses dos grupos privados. Nem pode ser tratada desta forma esta componente do financiamento do Estado que é dirigida aos pequenos aforradores e não está nas mãos dos sacrocentes mercados. O Governo tem que dar explicações ao País e à Assembleia da República e é essa a proposta que desde já apresentamos. Disse. Obrigado. Obrigado.